O que é a contrapartida do prêmio Cultura Já, Prefeitura Municipal de São José do Egito, Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes, Lei Aldi Blanc. Vamos começar por alguma coisinha desse poeta que vos fala aqui, Aldece Filho, Neném de Santa. O poeta disse... Sonhos perdidos em noites escuras, tantas amarguras e traumas sem fim. Caminhos distantes me levam ao nada e a paz encantada se afastou de mim. Caminhos tão só na escuridão, sem risos e sem pão me alimento da dor. Perdido vagueio em tosco deserto, um futuro incerto, sem luz, sem amor. Eu grito tão alto, nem eu mesmo escuto, e o peso do luto me levando ao pó. Uma chama que morre no nascer de uma chaga, uma vida tão vaga, tristonha e tão só. As tardes sombrias de ventos amenos, de frios serenos, de ilusão perdida, Esquisitos vales, negro e açoite, um monstro da noite roubando minha vida. E já machucado, por vir sentimentos, expressa os lamentos, por levar pedradas meus sentimentos. Mas meus sentimentos nunca foram vãos, o coração nas mãos e as pernas cansadas. Neném de Santa. Aí o poeta João Batista de Siqueira, o mestre Cancão, disse... Era uma tarde de abril, além o sol se escoava, um traço da cor de anil, um céu deserto mostrado. Num lago triste e sereno, nadava um cisne pequeno, eriçando as almas plumas, e as derradeiras neblinas faziam lindas ondinas por entre as brancas espumas. O sabiá pesaroso, nos gados em que nasceu, cantava triste e choroso as mágoas do peito seu. Além, o sol se deitava, a sua luz se esvazava pela ramagem da horta, e a brisa em leves ruídos levava os ternos gemidos da tarde já quase morta. As auras rumorejavam com lentidão e leveza, os regatos retratavam um lindo céu de turquesa, os ovários cristalinos se desprendiam divinos da copa dos alvoredos, e as carnaúbas rendadas, com com mãos espalmadas, o sol brincava em seus dedos. Voavam pelos verdores lindos colibris dourados, bebendo o rócio das flores dos jiquiris borrifados. No pomar, o roxinol contemplava o arrebol na mais profunda tristeza, e um traço débil de luz rasgava os panos azuis do corpo da natureza. A água branda descia pelo pequeno gramado, a relva fresca e macia era um tapete rendado. Se ouvia lá da colina, no coração da campina, sussurrar uma cascata, e o sol com seus lampejos dava os derradeiros beijos no rosto verde da mata. Depois o vento mansinho soprava no campo vago, fazendo algum burburinho na face lisa do lago. As abelhas preguiçosas se escondiam nas rosas que a natureza burila, e o cisne de brancas penas cortava as águas serenas da superfície tranquila. Mestre João Batista de Siqueira, extraordinário. Noutra feita, dois gentes inigualados, Mané Chudu e Diniz, cantando um martelo livre, derlinha livre, e Chudu iniciou, disse, Aí Diniz disse Chudu diz que os pássaros, maestros soberanos, são uns músicos alados da floresta, no eterno concerto de serestas, nem veem como vão passando os anos. São ingênuos, não sentem desenganos, pois tem na alma astúcias de crianças. Galgam o beijo das doces brisas mansas, sugam o neto que a flor solta nas relvas, e se avolam cantando em plenas selvas a canção virginal das esperanças. Mestre Diniz disse As abelhas, pequenas e sempre mansas, com as asas peludas e ronceiras, vão em busca da pétala das roseiras que se deitam no colo das revanças. Com ferrões aguçados como lanças, pelo cálix das flores bebe essência, fazem mel que os mestres da ciência, com séculos de estudos, não fabricam, porque livros da terra não publicam os segredos reais da providência. Chudu disse Nesse mundo não há maior ciência do que ver uma aranha se pulindo com perícia maestra construindo os alicerces de sua residência. É pequena, tem pouca resistência, mas trabalha vencendo os empecilhos, superando carrascos e caldilhos que devoram, assassinam, fazem guerra, mas não cavam sequer barro na terra para cavar um casé para seus filhos. Aí por fim Diniz disse Quase a tona tem sido para meus filhos que os estuvões retumbantes me emocionam. São fuzis carregados que detonam, sem cartuchos, culatas nem gatilhos. E o relâmpago aceso empresta brilhos aos céus negros nas noites tenebrosas. Os curiscos, as tochas luminosas que caem das nuvens carregadas, se sepultam nas fendas apertadas das entranhas das grutas perigosas.